Olá, bonitas e bonitos! Tudo bem com vocês? Por aqui, tudo na santa paz de Cristo. Bonitas e bonitos, já vou começar esse vídeo, como sempre, agradecendo. Agradecendo sempre a Deus e a você, meu amigo, minha amiga que está sempre por aqui. Gente, na nossa aulinha de hoje, dando aí uma continuidade, montando aí um lindo kit pra gente causar aí, ó, e arrebentar nas vendas. Olha só a minha ideia de hoje, gente. Pra fazer para aí com o nosso lindo chinelo, se você perdeu essa aula aqui do nosso chinelo, vou deixar o link aí na descrição desse trabalho, olha só que belezinha. Bora fazer o kit, o conjunto? Olha a ideia, tá bom? Olha só que beleza pra gente colocar. Vai vir mais uma coisa aqui junto com esse kit, tá, gente? Devo soltar a próxima aula montando esse kit aqui na outra semana, tá? Olha só que belezinha que vai ficar isso. E ideia pra gente aproveitar aí, dica para o dia das mães, para lembrancinhas, para presentear, ó. E também fazer pra gente estar usando muito, né? Então, para esse trabalho, nós vamos estar precisando aqui da nossa agulhinha, a extensão do meu ponto fica bacana, tá, gente? A gente fala assim, mas você vai usar o fio, a agulha da tua preferência, tá? É só a ideia. Eu gosto sempre de estar trabalhando com fio poliprotileno para esse tipo de trabalho. O meu fio poliprotileno é sempre o mais grosso. Esse aqui, o tex dele é 380, se eu não me engano, mas lá na outra aula, acho que tem até a numeração, se eu não me engano. E aí, você vai precisar, pra gente estar fazendo, de duas cores, né? O verde e o tom que você escolher. Também lembrando pra você que você vai usar aí o fio que você quiser, né? Como eu fiz na poliprotileno, eu quero combinar kit. Você vai precisar de uma chuchinha larga ou mais fina, ou até um elástico, aquele elástico também que a gente tira da minha calça, também fica legal, já que eu já testei, tá? Olha, eu fiz essa aqui com o restinho, olha só, que ideia bacana pra você aproveitar. Você vai precisar também de uma agulha de costura número 7 pra mim aqui, que entra o meu fio poliprotileno. Uma pérolazinha, né? O nosso amigo isqueiro, pra arremates aí, se for fio poliprotileno. Tesoura. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já te convido a se inscrever, curtir, comentar, pois o nosso canal tá sempre cheio de novidades. Não se esqueça nunca de deixar o comentário, pois isso ajuda aí o YouTube da Enganjamento no nosso trabalho. Então, sem mais delongas, bora que bora, vem comigo, vamos fazer juntas mais uma peça aqui do nosso canal Crochê da Vã. Já deixa aquele joinha pra mim. Então, bonitas e bonitos, você vai ter a opção aí de usar tanto esta chuchinha, quanto esta chuchinha aqui, ou até mesmo um elástico, tá? Que também dá certo, a mesma forma. E eu vou usar o meu fio poliprotileno, tá? Vou combinar aí com as cores do último trabalho, né? Que foi o nosso chinelinho, depois vou deixar aí pra vocês o link do nosso chinelo customizado. E a foto pra você estar fazendo comigo, montando aí o seu kit acessórios no crochê. Eu sempre gosto de trabalhar com esse fio que ele é mais grosso, né? O tex dele sempre é 380, 280, depende da marca, tá? Mas eu sempre que você entrar no meu trabalho que for fio poliprotileno, pode ter certeza que eu vou estar com esse fio mais grosso. Se você quer que ele fique mais rechonjudinho, você usa a agulha mais fina, certo? Aí, ó, essa chuchinha é um pouco menor, mas eu vou usar ela porque ela vai ficar na extensão do jeito que eu quero, tá? Então, aqui, a gente vai fazer um nozinho, ó, passa por dentro. Vou amarrar. Prendam do jeito que vocês tiverem, é, quiserem, tá, gente? Isso aqui não tem muita opção. Não vou apertar muito. Aqui também, ó, se você for fazer com fio poliprotileno, você vai ter que tá, é, depois separando aí o nosso amiguinho isqueiro, ó. Puxei o meu fio e vou fazer um ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Tenho aqui o meu primeiro pontinho alto. Vou fazer mais uma correntinha, vou laçar minha agulha, vou entrar aqui dentro e vou fazer um pontinho alto. Uma correntinha, laço o fio, ponto alto. Uma correntinha, laço o fio, ponto alto. Uma correntinha, ponto alto. Nós vamos estar trabalhando aqui por toda a nossa volta desse mesmo modo. Porém, nós não vamos poder fazer assim, ó. Aqui tem um espacinho, eu vou fazer. Ponto alto, uma correntinha, ponto alto. O que que a gente vai ter que fazer, ó? A gente vai ter que ir fazendo e vir ajustando pra que ela vai dando uma levantadinha assim, ó. Mas eu vou voltar com você pra mostrar como que fica o meu aqui no final do meu trabalho. Então, um ponto alto, uma correntinha por toda a volta, vai fazendo e vai se ajustando. Não pode ficar um em cima do outro pro seu trabalho não ficar encavalado e ficar feio aí. Então, é só essa repetição. Olha, bonitas e bonitos, já estou chegando aqui no final do meu trabalho. Olha, como eu disse a vocês, a gente tem que vir fazendo, ó, e esticando. Por quê? Se você não fizer isso, você vai prensar e ele não vai esticar, ó. Assim, com uma correntinha aí, fazendo dessa forma, você vai conseguir com que o seu trabalho fique perfeito. A sua, é, chuchinha vai ficar totalmente bacana. Esse trabalho é uma ideia aí pra gente realmente estar aproveitando as nossas sobras e vendendo muito. Fazendo pra gente usar, pra gente montar um belo kit aí de acessórios de crochê, que é muito legal. Aí, gente, ó, chegando aqui, aqui, ó, eu tenho um espaço. Vou dar uma esticadinha aqui nesse fio, ó. Eu tenho um espaço, eu vou ver aqui. Eu disse a vocês que eu estava chegando ao final do meu trabalho, porém, não estou, ó. Ó, veja. Eu não quero que ela fique magrinha. Então, pra que o trabalho fique legal, bonito, apareça, eu vou ter que tá continuando a preencher aqui, ó. Porque aqui já não dá mais, ó. Olha só, virou uma sainha, né? Ó, ponto alto. Sempre mantendo a nossa correntinha. E eu vou terminar aqui, ó, pra não ficar tanta repetição, né? Um trabalho repetitivo. Mas, muito importante da gente já trazer essa dica, porque o nosso canal tá sempre aí com grandes iniciantes aí na arte do crochê. Ó, vou continuar fazendo o meu aqui e volto com você realmente no final do trabalho. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos. Agora sim, eu cheguei no final, ó. Uma correntinha. Aquela nossa correntinha que a gente iniciou o trabalho, a gente vai tá fechando aqui, ó. Bem no pezinho, porque ela sim é o nosso primeiro pontinho alto. Ponto baixíssimo, passo por dentro. Agora eu vou cortar esse fio. E vou fazer o meu real arremate aqui, ó. Olha, gente, como é que fica bacana, ó. Uma sainha, né, ó. E ela não ficou apertada pra você poder prender aí, ó. Então, tranquilo, em qualquer cabelo. Tá, ó. Ó. Bem legal mesmo. Aí, aqui a gente vai esconder o nosso fio, certo? Passar por dentro. Passar por dentro. Passar por dentro do próximo pontinho. Se for o poliprotileno, você realmente vai ter que usar o seu isqueiro. Agora, se não for, né, que às vezes a gente tem outras linhas, não tem essa, mas quer aproveitar a ideia? Você pode tá fazendo a mesma coisa, escondendo igual a gente esconde em outros trabalhos. Com a poliprotileno vou queimar, ó. E vou encostar. Tá selado a primeira parte do nosso trabalho. Agora a gente vai fazer a nossa florzinha. Florzinha simples, tá, gente? Vou trazer depois outras ideias com essa xuxinha, que eu comprei várias aí, tá começando a vender, que eu tô montando um kit, tá? Ó, vou começar pelo meu anelzinho mágico, mesmo fio poliprotileno. Vou trançar esse fio aqui entre os meus dois dedos, ó. Fiquei com uma bolinha. Vou introduzir minha agulha, vou voltar. Aqui eu tenho uma bolinha, certo? Aqui eu vou subir um ponto baixo, uma, duas, três, correntinha. Laço o fio uma, duas vezes. Volto aqui dentro do meu anel, passo por dentro de dois. Laço o fio, passo por dentro de dois. Laço o fio, passo por dois. Laço o fio, passo por dois. Volto aqui dentro, passo por dentro de dois. Busco o fio, passo por dentro de dois. Busco o fio, passo por dois. Laço uma, duas vezes. Volto aqui dentro, passo o fio, passo por dentro de dois. Laço o fio, passo por dois. Laço o fio, passo por dois. Laço o fio uma, duas vezes, volto aqui dentro, passo por dentro de dois, busco o fio, passo por dois, busco o fio, passo por dois. Vamos conferir aqui. Aqui as nossas correntinhas, tem um, dois, três, quatro pontinhos altos duplo. Uma, duas. Aqui nós fizemos três. Vou vir aqui, ó, dentro da minha, do meu anelzinho mágico, e vou fazer um pontinho baixo. Vou subir uma, duas correntinhas, vou laçar uma, duas vezes, volto aqui dentro, passo por dentro de dois. Laço o fio, passo por dentro de dois. Laço uma, duas vezes, volto aqui dentro, busco o fio, passo por dois. Busco o fio, passo por dois. Eita! Busco o fio, passo por dois. Laço uma, duas vezes, volto aqui dentro, busco o fio, passo por dois. Busco o fio, passo por dois, busco o fio, passo por dois. Então, aqui a gente já tem três. Nós vamos precisar para cada pétalazinha nossa de quatro pontinhos altos. Laço uma, duas, volto aqui dentro, passo por dentro de dois. Busco o fio, passo por dois. Busco o fio, passo por dois. Então, eu tenho um, dois, um, dois, três, quatro. Uma, duas correntinhas. Volto aqui dentro do meu anelzinho mágico, prendo com ponto baixo. Olha só, agora você deve estar pensando assim, vai levantar um buraquinho. Não te preocupa, porque no final a gente vai puxar, né? Então, ela fica certinha, fica uma lindeza, certo? Então, eu vou fazer os meus aqui, nessa florzinha, as demais, as outras que a gente já fez aí em outros trabalhos, né? Que é parecida, elas são com cinco. Nessa aqui, pra gente colocar na nossa xuxinha, eu vou fazer oito pétalazinhas dessa. Sempre fazendo um ponto baixo, subindo uma, duas correntinhas, laçando o fio duas vezes, pois é o nosso ponto alto duplo. E a gente vai fazer oito pétalazinhas. Quando eu estiver com as minhas oito pétalazinhas prontas, nós já temos duas, tá? Vamos iniciando a terceira, eu volto com você. Então, bora lá! Olha, bonitas e bonitos, ó. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sempre fiz as três correntinhas. Vou terminar aqui com você, ó. Uma, duas, três. Vou voltar aqui, dentro da minha argolinha, e vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Agora, a gente vai puxar esse fio aqui. Não vou puxar tanto, tá? Não corte ele as apressadinhas aí, tá? Que a gente vai precisar dele lá à frente do nosso trabalho, certo? Ó, agora eu vou fechar aqui. Bem no pezinho aqui, ó. Na minha segunda correntinha. Lembra que a gente subiu quatro no início? Olha, ficou assim. Agora, eu vou cortar o meu fio. Também não vou cortar tão pequeno, porque a gente vai costurar ele ali, tá? A gente vai costurar com ele. E vou fechar o meu trabalho. Ó, às vezes a gente pode se confundir aqui com a do círculo. Ó. Olha como é que fica. Vou puxar mais um pouquinho, mas ela vai se ajustar mesmo. É daqui pra frente. Agora, a gente vai trabalhar a nossa primeira parte do verde, certo? Peguei o meu fiozinho aqui, vou usar a mesma cor que eu utilizei aqui, ó, tá? Pra ficar uma combinação, né, com o nosso trabalho, o nosso kit. Vou entrar aqui, ó. Vou pegar esse pontinho baixo aqui. Você pode pegar qualquer um pontinho baixo da carreira anterior. Aqui eu vou fazer um nozinho, vou prender. E aqui já, eu vou introduzir minha agulha novamente. E vou fazer uma correntinha. Vou voltar no mesmo pontinho. E vou fazer um ponto baixo, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou voltar aqui, ó. Vou vir pra cá. Vou laçar minha agulha uma vez. Vou entrar aqui dentro. Pro meu anelzinho mágico. E vou fechar aqui um meio ponto alto, ó. Meio ponto alto, pra quem não sabe, a gente puxa o fio e passa por dentro de todos. Por dentro aqui. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou laçar o meu fio uma vez. Vou entrar aqui, ó. Dentro da minha pétala. E vou fazer um meio ponto alto. Busco meu fio e vou passar por dentro de todos, ó. Meio ponto alto. Vai levantar essa pétala. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço meu fio novamente. E vou voltar aqui dentro. Fazer um meio ponto alto. Laço o fio e passo por dentro de todo mundo de uma só vez. Ó, agora a gente vai tá fazendo aqui argolinhas pra gente tá aprendendo e aumentando mais a nossa pétala, tá? É um pouco diferente das outras aí, tá? Então, vou fazer as minhas aqui, que a cachorrada tá numa barulheira ali. Vai atrapalhar o nosso trabalho. Não quero cortar esse vídeo. Então, vou continuar e eu volto com você no final desse trabalho. Olha, bonitas e bonitos, eu fiz as minhas correntinhas aqui atrás. Como nós temos oito pétalazinhas, nós vamos ter que ter oito argolinhas de quatro correntinhas. E eu vou fechar aqui, ó. Vou laçar minha agulha. E vou passar aqui, ó. Esse último, por dentro, igual a gente tava fazendo com o meio ponto alto. Passa por dentro de todos, de uma vez. É ruimzinho de passar aqui, né? Principalmente que é o último, mas a gente consegue. Aqui, eu vou prender naquela correntinha, na primeira correntinha, ó. Com ponto baixíssimo. E vai ficar assim o seu trabalho aí. Vou cortar esse fio. Vou cortar ele não tão grande. E vou fazer o meu arremate aqui. Vai ficar assim. Agora, eu vou voltar a estar trabalhando com o meu rosa. Aí, você vai falar assim, poxa vida, por que que te cortou, né? Esse corte aqui e essa decoração aqui é pra modificar e também pra você aproveitar assim a sua sobrinha aí do seu material que fica bacana e aparece melhor, né? Ó, vou prender em qualquer uma dessas argolinhas. Eu vou amarrar, prendam do modo que vocês estão acostumados, tá, gente? Eita, Lili. Vou fazer um nozinho aqui. Mas, depois, a gente tem que arrematar, né? Você estiver trabalhando assim como eu com a poliprotileno, a gente vai ter que arrematar aqui com o nosso amigo isqueiro, ó. Amarrei, vou fazer um ponto baixo. Vou pegar essa pontinha aqui e vou tentar vir escondendo ela. Mas, mesmo você escondendo ela, trabalhando por cima dela, sempre fica uma pontinha. E aí, essa pontinha você tem que selar também com o isqueiro, tá? Vou subir, fiz um ponto baixo. Vou subir uma... Duas correntinhas. Vou laçar minha agulha. Vou vir aqui dentro. Ponto alto. Vou laçar uma vez, vou vir aqui dentro, pontinho alto. Laço novamente, ponto alto. Eu já tenho um, dois, três. Vou laçar novamente. E vou fazer mais um ponto alto. Laço novamente, ponto alto. Então, nós ficamos aqui. Com cinco pontinhos altos, uma, duas correntinhas. Voltamos no mesmo lugarzinho aqui, ó. Na mesma argolinha, pontinho baixo. Sem fazer correntinha nenhuma. Eu já vou pra minha próxima argolinha. E vou fazer um pontinho baixo. Fiz um pontinho baixo. Fiz um pontinho baixo, vou fazer uma, duas correntinhas. Laço o fio. Faço um ponto alto. Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro. E cinco pontos altos. Sempre confira pra ver se tá certinho, né? Uma, duas correntinhas. Volto no mesmo espacinho, pontinho baixo. Olha só. Como que dá o levante aqui na nossa pétalazinha. Esse trabalho com essa florzinha bem delicadinha, tá, gente? Fica bem bacana. Aí, conforme você for tecendo, você toma cuidado pra você não prender esse fiozinho aqui do seu anel mágico. Até vou passar ele já pra frente aqui, ó. Pra não me atrapalhar, tá? Te aconselho a fazer a mesma coisa. Pra mais à frente a gente utilizar ele também. Vou entrar aqui no próximo e vou repetir a mesma coisa em cada argolinha. Duas correntinhas, um ponto baixo, cinco pontos altos pra cada argolinha aqui. E eu volto com você no final da minha carreira. Olha, bonitas e bonitos, já cheguei aqui, ó. O finalzinho da minha carreira, ó. Olha como que essa última carreirinha aqui de pétalaz dá o levante na nossa flor. E como que ela fica bacana. Já tenho aqui minhas duas correntinhas, vou voltar aqui no mesmo espacinho. Ponto baixo. Fiz o meu ponto baixo, agora eu vou fechar aqui, ó. Vou contar uma, duas. Duas correntinhas, ó, vou fechar na minha, na minhas primeiras duas correntinhas com ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha pra me dar altura. Vou virar aqui, vou vir aqui, ó. Nesse pontinho baixo da parte de trás e vou prender com ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. Nesse pontinho baixo da carreira anterior, ó. Onde a gente prende, ó. Lado de cá. E vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo de trás pra frente, certo? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir na minha próxima aqui. Meu próximo ponto baixo, introduzo por trás. Vou fazer um ponto baixo. Ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou vir aqui, ó. No meu ponto baixo. E vou introduzir minha agulha por trás aqui, ó. Olha só como é que fica. E vou fazer um pontinho baixo. E assim a gente vai fazer em cada ponto baixo, de cada pétala, perdão, a gente vai fazer as nossas quatro correntinhas. Vou fazer o meu aqui, quando eu tiver aqui, eu volto com você. Então, bora lá. Olha, bonitas e bonitos, eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou terminar a minha oitava argolinha aqui com vocês, ó. Lembra que a gente fez uma correntinha? Pois é. É nela que a gente vai fazer o nosso ponto baixíssimo e fechar. Agora sim, olha só que bacaninha que fica essa flor. Daqui pra lá, aqui, ó, esse fio, esse aqui eu vou cortar um pouquinho maior pra gente poder estar costurando o nosso trabalho, tá? Eu vou costurar com esse aqui, não vou costurar com a outra carreira, porque eu quero que ele fique assim, reto. Esse fiozinho aqui ainda não o corte, que a gente vai precisar dele, tá? Olha só, a gente dá uma ajeitadinha, ó. Olha que belezinha que fica, gente. Muito legal esse trabalho. Aí, agora, a gente vai trabalhar com o nosso fio verde, pra poder fazer as nossas folhinhas de acabamento aqui do nosso trabalho. Essa florzinha aí vai servir pra você tá colocando presilhas, é... Aqueles outros tipos de prendedores, depois eu vou trazer ideias pra vocês aí. Vou prender aqui em qualquer argolinha, tá? Da mesma forma que eu estava prendendo antes. Vou fazer o meu nozinho inicial. Fiz o meu nozinho, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, eu vou fazer uma, duas correntinhas. Vou vir pra cá, ó. E vou tentar esconder esse fiozinho também. Vou laçar e vou fazer um ponto alto, dois pontos altos, três pontos altos. Fiz três pontos altos. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Volto aqui do meu pezinho e vou fechar um picô. Vou laçar novamente, vou entrar aqui dentro, vou fazer um, dois e três pontos altos, certo? Vou vir pra cá, ó. Perdão. Uma correntinha, vou vir pra cá, ponto baixo. Vou vir pra próxima. Um ponto baixo, uma, duas correntinhas. Aqui eu coloquei uma, tá? Vou laçar, vou entrar aqui dentro e vou fazer um, dois, três pontos altos. Vai ficar assim a nossa folhinha. Uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no nosso pezinho e faço um picô. Laço o fio, entro aqui dentro, faço um, dois. Eita, lelê. Três pontos altos. Olha só, gente, que eu quero mostrar pra você. E fui continuando, né? Aqui eu coloquei duas correntinhas e um ponto baixo. Aqui eu coloquei uma. Por quê? Daqui pra cá, eu vou tá trabalhando assim. Com uma, porque eu quero que ela fique meia viradinha. Você vai entender aí, ó. Uma correntinha, volto aqui, ponto baixo. Olha como é que vai ficar. Vou vir pro meu próximo, a argolinha, ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. Laço o fio e vou fazer novamente a mesma repetição. Um, dois e três pontos altos. Fiz os meus três pontos altos, faço as minhas três correntinhas, fecho meu picô. E eu vou fazer isso por toda a minha volta, até chegar aqui no final. No finalzinho, eu volto com você. Bora lá! Olha, bonitas e bonitos. Fiz toda a minha volta aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito folhinhas. Faz uma correntinha, e vou fechar aqui, na mesma argolinha, com ponto baixo. Olha, reparem que aquelas duas aqui que a gente iniciou, olha só, que eu falei de uma, ó. Fica mais rebitadinha, mais levantadinha, dá um up a mais aí na nossa peça. Ó, vou prender aqui, ó. Uma, duas. A minha segunda correntinha, com ponto baixíssimo. E vai ficar assim, certo? Agora, eu vou cortar esse fio. Eu vou tá costurando o meu com esse fio aqui, ó. Lembra? Mas, se você tiver cortado, né? Às vezes, a pessoa adianta o vídeo. Você deixa aqui maior agora, tá? Mas, eu vou cortar pequeno, que aqui, pra mim, não tem necessidade. Ó, vou vir escondendo esse fiozinho, por dentro aqui, por trás. Passo por trás. Qualquer fio que você for usar, você vai ter que fazer esse acabamento, né? O capricho aí da crocheteira. Isso, arremate é uma coisa muito, cada um tem o seu, né? Mas, eu sempre gosto de tá explicando aqui, como eu faço, ó. Passo por dentro. Aqui, pra mim, eu acredito que já está bom. Ó. Vou vir com o meu amigo isqueiro. E aí, cada fiozinho desse que a gente fica aqui, ó. Esse aqui, ele é o fio que eu vou costurar. Aqui, é o fio que eu vou fazer o meu arremate, ó. Eu aqui tenho dois fios, tá? Aliás, quatro, três fios, olha. Porque, na hora de amarrar, eu coloquei o meu muito grande. Então, pra mim, não perder esse fio, eu já vou aproveitar ele também, pra mim, colocar a minha pérola, ficar mais segura ainda, ó. E vou fechar. Um aqui, a gente já sabe que é do nosso anelzinho mágico, certo? Ó. Vou puxar. Essa pétala que eu vou estar usando aqui, gente, eu acredito que ela é a número oito. Aí, você vai colocar a pérola... Se você quiser, ó, ela não vai passar aqui na minha agulha. É... Você pode pegar a agulhinha fina e passar. Se for o fio poliprotileno, ó. Ele vai passar aqui. Né? Que eu vou até fazer isso, porque uma das minhas inscritas comentou sobre isso. Que não tem agulha fina e fica com dificuldade, ó. Dá pra você queimar a pontinha, dependendo do tamanho da sua pérola, e passar aqui por dentro. Dá um pouquinho a mais de trabalho, tá? Mas dá pra fazer. Só porque eu tô gravando, não vai acontecer, ó. Mas aí, cada um dá o seu jeito. Vou introduzir o meu aqui, com a agulha comum mesmo, e eu volto. Olha, bonitas e bonitos. Como eu vou costurar também, né? E eu vou aproveitar esse fio. Eu peguei essa agulha aqui, que você também vai precisar dela aí, né? Não sei se eu falei na introdução do nosso trabalho. Mas, ela vai servir aqui pra gente costurar. Ó. Vou colocar minha pérola com ela. Mas, dá pra gente colocar com a agulha de crochê mais fina, tá? Em outros trabalhos aí, eu tenho, né? Se você for fazer o kit, você vai ver lá, como que eu coloco também, com a outra agulha. Aí, como eu tenho dois fios aqui, esse fio, eu vou tirar ele, se você tiver deixado sobrar aí, como eu deixei. Você vai puxar esse fio pra trás, certo? Com a outra agulha de crochê, ou do jeito que você conseguir aí. O jeito que for mais fácil pra você. Gente, essa linha, se você queimar ela, dá pra gente colocar tranquilamente. Ó. Ficou com medo de eu puxar a outra. Tranquilamente, é pra entrar aí, nas pérolas. Fica fácil, tá? É porque eu tirei aí, cortei, porque senão, vai demorar mais ainda, né? Ó. Como é que fica bacana? Também, essa flor serve pra gente colocar nos nossos trabalhos aí, é... Tapete, pano de prato, decorar outro tipo de peça, ó. Essa aqui é a da pérola. Vou dar uma costuradinha aqui nela, ó. Vou me certificar que ela tá presíssima, ó. Legal aqui. E é necessário mesmo a gente já costurar. Porque vai ficar bem firme, né? Vai ficar no cabelo. Gente, outra dica, tá? Isso aqui, vai dar... Se você fizer na poliprotileno, vai dar um brilho maravilhoso, né? Mulherada que gosta de enfeitar o cabelo, vai aderir à ideia aí. Na sua região, como aqui... Opa, eu quero passar por dentro aqui, fazer um nó. Só que o fio da agulha tá pequeno. Mas vamos que vamos. Ó. Agora eu vou pegar a minha... Olha só que lindeza, gente. Conta aí pra mim se você tá gostando desses últimos trabalhos que eu tenho trago por aqui. Se você ainda não tá inscrito aqui, já aproveita, já se inscreve, já deixa também aquele comentário. Pois isso fortalece, me ajuda aí que o YouTube empurre mais o meu trabalho aí para novas pessoas e a gente cresça aqui no YouTube. Aí, agora a gente vai começar a costurar. Vou começar a costurar com esse fio aqui, porque eu já tô com ele à mão. Então, a gente aproveita tudo, né? Nós vamos fazer isso, ó. A nossa fuxinha tem que ficar assim. Lembra daquela uma correntinha que a gente tinha? Vou começar a iniciar por ela. Aí, você vai falar assim, Vã, mas o nosso fio tá... Minha flor tá de uma cor, o meu fio tá de outro... Não tem problema, porque a gente vai fazer um acabamento bem imperceptível, vai ficar por baixo, tá? Eu sempre falo, né? Vamos usar a linha da mesma cor na hora de fazer o arremate, mas aqui é um caso diferenciado, ó. Eu vou costurar aqui até onde o meu fiozinho der. Ó, vou vir passando por aqui, um pontinho aqui, um pontinho ali. Vou depois pegar esse fio, vou trançar ele até ele chegar na altura disso aqui, ó. Pra fazer isso, ó. Porque depois ele vai fazer isso. E a gente vai costurar ele reto, certo? Ó. Vou passar por aqui. E vou vir costurando, certo? Vou terminar bem no pezinho da minha folhinha, tá? Então, vou costurar esse aqui, ó. Vem costurando. Gente, isso aqui também é uma coisa que tem que ficar firminha, tá? Não pode ficar bamba, porque... Conforme a pessoa vai passar pelo rabo de cavalo que a gente faz, né? Ó. Tem que ficar firminha. Mas, você vai tomar cuidado pra que essa linha não aperte demais lá na frente. E modifique aí o seu trabalho, ó. Você vai puxar, ela vai sumir aqui. Então, vou costurar o meu aqui com esse restinho. E vou costurar com esse aqui. E eu volto pra gente finalizar o nosso vídeo. Tem o dois fio, vã? Que que eu vou fazer? Vou prender ele também. Tudo que você puder costurar, porque ele vai ficar firminho. Conforme a gente faz isso, ó, pra prender... Ele vai aparecer, tá? Cuida pra você não pegar o elástico, e sim a sua estrutura que a gente fez juntas, certo? Então, vou fazer o meu aqui. E eu volto com você no finalzinho, ou no último aqui, pra me mostrar pra você. Olha, bonitas e bonitos. Já prendi o meu outro fio também, que tava aqui, ó. Porque ele serviu aqui de alicerce pra tá terminando e forçando aqui pra ficar mais firme ainda esse trabalho, tá, gente? Te aconselho que você costure bem costuradinho essa parte, pois é só essa partezinha que a gente faz a costura, né? Isso aqui não é um trabalho que eu te aconselho a usar cola, tá? Olha que eu sou amante de cola, né? Eu gosto de usar cola em vários trabalhos. Mas é que, conforme a pessoa vai utilizar, ela vai soltar. E na costura, a gente já sabe que não tem esse perigo, né? Então, aqui tem que ser costura, tá? Não tem jeito. Ó, o meu bem finalzinho do meu fiozinho. Vou ver se eu consigo laçar ele aqui, pra mim fazer um nozinho. Viu que eu trabalhamos aqui com o fio rosa e escondi ele aqui com o fio. Em cima do fio é verde e deu certo. Agora não quer entrar. Meu pai do céu! Gente, vou pedir desculpa pra vocês aí pelos barulhos, tá? Infelizmente, não tem jeito. Na hora da edição, vou tentar tirar. Vou pegar aqui essa agulhinha aqui, que eu teci com ela. E vou tentar esconder mais um pouquinho aqui, só pra eu poder dar um arremate aqui melhor, ó. Vou fazer uma correntinha aqui de arremate. Essa aqui não vai ter jeito, ó. Ela vai dar uma parecida, mas não tem problema, né? Até porque esse aqui vai ficar atrás do cabelo. E eu espero que você goste aí de mais esse trabalho, feito com muito carinho, amor, dedicação. Pois se tem uma coisa que eu gosto de fazer aqui no YouTube, depois das lives, é gravar a videoaula pra você, ó. Todos esses pedacinhos. Bora queimar eles todos pra o seu trabalho ficar perfeito. Então, beijo grande, não esquece do meu joinha e o comentário sobre o nosso vídeo. Beijo grande, a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!